MÚSICA E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a caminhar Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, é vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça, sei que tantas regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Eu passo coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, xixi e água de coco, a porção de êxtase para o seu corpo Você já sabe qual é, quando você ver o meu carro Tá na hora de beber no pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Alô Baduniel, Baduniel É só isso aqui na Magnão, passa os coventa a tua fé Já tá aí em casa, e não é pra ir tomar café Oi tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Oi tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, é vim por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca É só isso aqui na Magnão, passa os coventa a tua fé Já tá aí em casa, e não é pra ir tomar café Não tem café Eu quis conhecer meu capop, então vou te mostrar Quem manda eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Eu fui conhecer meu capop, então vou te mostrar quem manda eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Tua dose, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França, bebendo numa praia ainda E quero saber que você esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safado Deixar você molhada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer poder, pode me acompanhar Que a minha vida é corrida, não posso te esperar Um parque apareceu sem na goma, antes de eu viajar E eu não sei quando eu volto, nem vou querer te trombar Eu tô no ar e brinca, na minha cama ela faz coisas lindas Com mais duas amigas, é uma alhaçada Se você quiser saber, ela sempre faz minhas breves E a brisa Com maconha e bebida, sem saber você precisa É brisa no seu cabelo E a brisa, bebê Em nome de MF, Lounge, bar É Dois doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Perdida numa praia ainda E quero saber que você esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu jeito safado Deixar você molhada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer poder Tem que me acompanhar Que a minha vida é corrida Não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu viajar Eu não sei quando eu volto, nem vou querer te trombar Vai, vem, cara, na minha cama ela faz coisas lindas Marca a presença do seu paredão Com as duas amigas Não vale a nada Essas que você quiser são bem-vindas Elas sempre traem minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Vai, vem, vem Chama 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 E não, vem, vem, afinal de barra Vai, Fernandinho Oi, oi Oi E a brisa Olha aqui Então vai descendo no talento, sarra forte Pode vir novinha, tá com o rabetão, não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentar bem forte Se você chegar, eu vou te dar uma sarrada Vai descendo no talento, sarra forte Pode vir novinha, tá com a você, não para Vem, espiação, tu quer fazer, diga, leproque Pode você deixar uma gostar, uma vontade Com o clima, o clima, sempre enquanto Tu fica de quatro, não bota a porta Vem, vem, vem Aí eu no meu papim Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Nela Nós soca, soca tudo Vai, vai Bora, Daniel Varda, Daniel Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Nós soca, soca tudo Nós bota, bota tudo Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Olha nós soca, soca tudo Nela Olha tudo Olha aqui, então vai descendo no talento, sarra forte Pode vir novinha, tá com o rabeto, não para Cheia de tesão, cê vai fazer, sentando forte Se você chegar Se você chegar eu vou te dar uma assarraь Se você chegar eu vou te dar uma assarra'Thê Então se você chegar no talento, não vai descendo no talento, não foge Vou, foge no espórdio, tem novinha, tá com a boca, sentando para Se você quer, voce, tá Vem, vem, foto Vem, 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 vem Vai, vai fiance,作 meu,好 подум ba E, ô Falcão, Falcão Cordato, vamo junto, meu parceiro Leno, vem, nome de El, nome de El E, ô Falcão Cordato, vamo junto, meu parceiro Leno, vem, nome de El E sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou falso, não me subestima Então vai subindo, então vai subindo Então vai descendo, descendo Então vai trampando, roça, roça, roça Sai deitando, aguenta a calada É a brisa do seu paredão É a brisa Em nome de Sanse, as pães Novidade na área, cai nova no pedaço Ela, ela tem que se não sei de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só transa Quer desafio, é só, meu amor E sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou falso, não me subestima Então vai subindo, então vai subindo Então vai descendo, descendo Então vai trampando, roça, roça, roça Sai deitando, aguenta a calada Aguenta, bebê, aguenta É a brisa do seu paredão É a brisa Em Silva Produções Em nome de Josias Son Chava, bebê Foi o Marcelo Daniel É a brisa